Um adolescente de 13 anos foi resgatado pela Polícia Militar depois de ter sido mantido em cárcere privado pela própria mãe. Olha só, o caso aconteceu em Periquito. Ele foi encontrado com os pés e mãos amarrados. Gente do céu! Chama a Gisele pra mim, por favor. Desce. Ô Gisele, nós estamos no século XXI. O ano é 2023. 2023, ainda existe esse tipo de tratamento? Pois é, Nico, lamentável a situação, inclusive bastante complicada, viu? O Conselho Tutelar de Periquito chamou a Polícia Civil porque teve denúncias anônimas de que essa mãe de 32 anos mantinha o filho de 13 anos amarrados, com os pés e mãos amarrados. A polícia foi até o local, inclusive, com denúncias de que o menino gritava muito. A mulher recebeu a polícia em casa e disse que o filho tinha problemas psicológicos e que, recentemente, ela esteve acompanhando o filho em um hospital em Governador Valadares. Depois deste período que ela passou com ele ali, quatro dias, ela retornou com o adolescente pra casa, mas que, por causa dessa situação vivido ali dentro da casa, ela precisou amarrar os filhos porque ele queria ir para a casa da avó. A conclusão deste fato é que o garoto, ele foi entregue pro Conselho Tutelar e a mãe foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil pra prestar esclarecimentos dessa situação. Nico? Que coisa triste, né? Já tá falando assim, um adolescente de 13 anos resgatado, né? É. Mantido em cárcere privado. Você tá falando de quê, apresentador? Você tá falando de quê, repórter do Vale do Aço? Não. Não é de filme, não é de uma grande cidade, de uma grande capital do nosso país. Gente, nós estamos falando do leste de Minas, nós estamos falando de uma cidade de porte pequena, que é a nossa querida Periquito, onde todos praticamente se conhecem. Quer dizer, um caso de cárcere privado. É, no mínimo, um absurdo isso, Gisele. É, no mínimo, um absurdo. Acompanhe esse caso de perto, viu, Gisele? E traz informação, atualização pra gente aqui no Balan Geral ou no MGE Cor com meu amigo querido Saulo Bernardo. Obrigado, Gisele. Daqui a pouquinho você volta aqui no BG.